Oi gente, Patrícia Leitão do Guaramílica Blog, tudo bem? Estamos aqui em mais uma filmagem da nossa série de casas para vender E esse aqui gente, é um loft aqui no Multiflow Um dos condomínios mais procurados aqui na Sé Condomínio de alto padrão, próximo ao centro, uns 800 metros aí do centro Condomínio com área verde, com área de lazer muito legal E aqui é um loft, tá? Com três suítes Loft com móveis projetados, que nós vamos mostrar para você Esse loft aqui, que fica no Condomínio Multiflow, tá? Por um preço muito bom, aceita negociação Então pessoal, vem, 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 vem pra cá, vem pro Guaramílica no blog Imóveis na Sé é comigo, tá certo? Patrícia Leitão Procura a gente e a nossa equipe, que os melhores imóveis da Sé estão conosco Tchau, tchau Oi gente, estamos aqui mostrando pra você um loft aqui no Multiflow Num condomínio de alto padrão Que tem uma área de lazer espetacular E esse aqui, todo plano, ó E ó, vou andar aqui por ele, ó Pra você aqui, com um jardinzinho lindo De beijos, ó Muito bonito, que está à venda aqui no nosso canal No Guaramiranga Blog Para você comprar conosco, com a Patrícia e sua equipe Aí, da nossa imobiliária Guaramiranga Blog, tá? E vamos mostrar esse loft aí, que está à venda conosco Com móveis projetados, tá? Aqui, em que você, pra ter sua casa de campo, tá? Com matrícula, casa verbada Pode aí, ir pra financiamento bancário, sabe? Tem um, é... tem negociação Bom demais, viu gente? Aqui, ó, esse localzinho aqui, um horário desse aí, ó Todo na sombra, né? Todo aqui na cortina Com sofá, com a varanda Que você pode perceber aqui, ó Show de bola, né? Esse tablado de madeira, ó Muito, muito bom A sala de estar Com a sala de jantar aqui, ó Com luzes, né? Que você está vendo embutidas Com sofá, televisão, aí, ó Com o lavabo aí, banheiro social A parte aqui da cozinha, ó Oi! A parte da cozinha aqui Com móveis projetados, ó Geladeira Tem a parte ali da área de serviço, tá? Olha aí Olha aí Que loft legal, bom Todo plano Que você pode Ter essa tranquilidade aí, ó Aqui é um banheiro mesmo, tá? E aqui tem a parte da área de lazer, tá? Ó Momentozinho que você vai ter aqui gostoso Né? Pra conversar Com jardim aqui, ó Pra você ter Esse momento aqui Bom Junto com sua família Com essa área verde, ó Pra as crianças brincarem Bom demais, ó Com esse lado aqui, ó Na pedra E aí E aí você Tá vendo que você Está dentro de um ambiente Tá? Muito bom Em que Em cima de um loft Dentro de Um condomínio de alto padrão Pra você ter ideia aí, certo? A gente tá subindo aqui São três suítes, tá? Com quartos aí Com suítes Com ar-condicionados E nós vamos mostrar aqui pra você Toda essa beleza Cama de casal, ó Com cortina Um Um guarda-roupa enorme, tá? No espelho Todo aí bem organizado Pra você ter ideia Banheiro com duas pias, ó Olha aí que legal Olha aí que coisa legal aí Pra você ter ideia Esse outro aqui Com cama de casal Aí com ar-condicionado Bom demais, olha aí Banheiro aqui também, tá? Que você pode ver Olha aí E aqui você tem essa varanda Com duas poltronas aqui, ó Você vê esse glamour Esse ambiente Com essa vista aqui, ó Para as montanhas Olha aí Bom demais, ó Olha que vista linda Pra você acompanhar aqui Nesse condomínio De alto padrão Que é o Monte Flor 800 metros do centro Com área de lazer Com piscina térmica Com Com salão de jogos De ginástica É Quadra de tênis, né? Bom demais E vamos olhar aqui O último suíte Tá? Em que você tem o espaço aqui Pra você colocar As camas Pra você ter essa ideia aqui E aqui tem um espaço, ó Muito grande Ó Com ar-condicionado Você pode botar a galerinha aqui E fazer essa outra suíte Que é o sol Bom demais, ó Então, gente Show de bola aí E aí Vem pra cá Vem pro Guaraneiro Bloco Móveis na Serra Comigo Vem pro Guaraneiro Bloco E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto